Iniciamos pela Bacia de Santos, a nossa série que vai destacar as bacias sedimentares brasileiras. Bacia sedimentar é um tipo de estrutura geológica onde estão as rochas que podem abrigar petróleo e gás natural. Considerado o berço do pré-sal, a Bacia de Santos vai do litoral de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em Santa Catarina. Santos abriga os três maiores campos produtores de petróleo e gás natural do pré-sal, Tupi, Búzios e Sapinhoá. São 350 mil quilômetros quadrados de área, mais que o triplo da área da Bacia de Campos, maior bacia sedimentar offshore do país. A primeira descoberta de petróleo na região ocorreu na década de 80. Em março de 2021, a Bacia de Santos registrou sua maior participação no mercado nacional. Foi responsável por mais de 70% da produção nacional. Se a Bacia de Campos foi uma das fundadoras da indústria de petróleo e gás no Brasil, a Bacia de Santos é um marco do presente e do futuro do setor.